Hoje temos boas notícias, começando sempre pela saúde, e boas notícias especificamente na redução de casos, de internações, de óbitos e o avanço acelerado da vacinação em São Paulo. Bom, primeiro ponto, com o avanço da vacinação, mortes por Covid-19 caem 93% em São Paulo desde abril de 2020, uma queda sensível com o avanço da vacinação. A média de óbitos diários caiu 93% em São Paulo, entre 1º de abril e com 890 mortos, e o dia 2 de novembro, quando o número chegou a 62 óbitos. Ao longo deste mesmo período, a proporção da população adulta do Estado de São Paulo, com esquema vacinal completo, saiu de 3,6% em 1º de abril, para 88% no dia de hoje, 3 de novembro. Uma vitória da ciência, uma vitória da vacina, uma vitória da vida. Segundo ponto, São Paulo fecha o mês de outubro com o menor índice de mortes pela Covid-19, desde abril de 2020 também. Outubro foi o mês com o menor número de mortes por Covid-19, desde abril de 2020, no início da pandemia no Brasil. De acordo com os dados sociais, São Paulo, em abril do ano passado, teve 2.239 mortes. E agora, neste mês de outubro, foram 2.192 pessoas que, infelizmente, perderam a vida para a Covid-19. Mas seguimos caindo, seguimos em queda, ao lado da tristeza das vidas que se perderam, esta é uma boa notícia. Terceiro ponto, peço atenção aos meus colegas jornalistas, porque São Paulo vai pedir hoje à Anvisa que libere e autorize com urgência a vacinação para crianças de 5 a 11 anos. O governo do estado de São Paulo envia hoje ofício à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, solicitando que a Anvisa autorize com urgência o início do processo de vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Lembrando que países como o Chile, a Argentina e a Colômbia já iniciaram a vacinação de crianças. Na manhã de hoje, membros da nossa equipe de saúde participaram de reunião técnica com profissionais do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E a doutora Regiane de Paula, nossa coordenadora do PEI, Programa Estadual de Imunização, participou desta reunião. E sobre os três temas de vacinação, imunização, queda de internações, queda de óbitos, falarão a doutora Regiane de Paula e, na sequência, o doutor Jean Gorenstein, secretário da Saúde do estado de São Paulo. E finalizando, a notícia sobre educação. A Rede Estadual de Ensino de São Paulo definiu o seu calendário para o ano letivo de 2022. Essa é uma notícia importante para pais e parentes de alunos e os próprios alunos da Rede Pública de Ensino em São Paulo e, de certa maneira, ajuda a balizar também o calendário de outros estados do país. A Secretaria da Educação de São Paulo definiu o calendário letivo de 2022 para toda a rede estadual de ensino. As aulas no próximo ano terão início no dia 2 de fevereiro, com término no dia 23 de dezembro de 2022. Teremos, finalmente, um calendário completo, pleno, com crianças e adolescentes, no caso do estado de São Paulo, voltando a estudar, voltando a se alimentar, voltando a estarem protegidos e amparados pela rede pública de ensino, com mais de 5.300 escolas no estado de São Paulo. Isso se deve, repito, ao avanço da vacinação. São Paulo sempre defendeu que a vacina salva. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes, mas vamos trabalhar com o que temos hoje, os bons resultados da vacinação em São Paulo e, felizmente, também em outras regiões do país, mas aqui, destaco, é o estado que mais vacina, é o estado que mais avançou na vacinação de público adulto, mais avançou na vacinação de adolescentes e mais avançou também na vacinação completa, no esquema vacinal completo, ou seja, com as duas doses da vacina. E sobre educação, falará o secretário de educação do estado de São Paulo e ex-ministro da educação, Rociele Soares. Vamos, então, começando com o tema de saúde e as boas notícias com a doutora Regiane de Paula, coordenadora-geral do Programa Estadual de Imunização em São Paulo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos e todas. O estado de São Paulo, no dia de hoje, já aplicou de doses mais de 72 milhões de doses aplicadas. Estamos hoje com uma população acima de 18 anos de 100,30% de doses aplicadas nessa população, 87,94% com esquema vacinal completo da população acima de 18 anos, e o que é muito importante, da população em geral, 83,73% da população de 12 anos ou mais já tomaram a sua primeira dose, sendo que 68,50% dessa população está com esquema vacinal completo. Somos, sem dúvida, o estado que mais vacina, o estado que tem trabalhado muito próximo aos 645 municípios, e o que nós precisamos lembrar, que é muito importante, é que quem não completou o seu esquema vacinal, volte à unidade básica de saúde e tome a sua vacina. Hoje, nós temos cerca de 5 milhões de pessoas que ainda não retornaram às unidades básicas de saúde. É muito importante, os estudos todos mostram que quem tem apenas uma dose de vacina, corre o risco, inclusive, de hospitalização pela COVID. Os números são excelentes, nós não podemos perder essa oportunidade de tomar a segunda dose. Então, a minha solicitação fica a todos. Olhem a sua carteira vacinal, independente da vacina que você tomou, procure a unidade básica e faça, então, e complete o seu esquema vacinal. A segunda questão, em relação ao que o governador falou, nós hoje participamos logo cedo de uma reunião com o CONAS, onde todos os estados estavam presentes, e é uma unanimidade de todos os estados a necessidade de fazer a vacinação da população de 5 a 11 anos. A Anvisa deve receber, nos próximos dias, uma solicitação também da Pfizer para que ela possa aprovar essa vacina para essa população, da mesma forma que FDA e CDC já aprovaram nos Estados Unidos. Então, o Estado de São Paulo, uma vez mais, se antecipa solicitando à Anvisa a urgência para que a gente possa ter essa aprovação. E o que eu gostaria de lembrar é que, entendo essa aprovação, o Estado de São Paulo tem total condição, com 645 municípios, para iniciar imediatamente a vacinação dessa população de 5 a 11 anos. Então, nós só aguardamos um parecer favorável da Anvisa, para que a gente possa, então, iniciar também a vacinação desse público. E aí, todos nós, sem dúvida nenhuma, teremos muito mais tranquilidade para um final de ano e um início de 2022, num novo tempo, numa forma diferente, para que a gente possa ter um pouco mais de sossego nos nossos corações, principalmente pais e mães, governador. Muito obrigada. Obrigado, Regiane. Ainda no tema saúde, vamos ouvir agora Jean Gorenstein, secretário médico infectologista e secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Continuamos com índices de melhora na saúde. Isso se deve à vacinação, que acontece de forma ampla, sendo um fator de proteção da nossa população, permitindo que todas as atividades estejam já com 100% da sua ocupação, já sem o distanciamento. A partir agora, governador, dessa, do dia 1º de novembro. Nós estamos hoje com 25% na taxa de ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva em todo o Estado. A Grande São Paulo tem 34,9%. Lembrando que nós estamos reduzindo o número de leitos, desmobilizando esses leitos para o acolhimento e o atendimento de outras doenças que ficaram ali represadas para que nós pudéssemos dar atenção especial à própria COVID. Hoje nós temos internado 1.509 pacientes nas nossas unidades de terapia intensiva, um número significativamente menor do que aquele encontrado no pico da primeira onda. São praticamente 11.700 pacientes a menos nos leitos das unidades de terapia intensiva, dando, então, essa tranquilidade, mas nem um momento deixando de lembrar que nós ainda temos a presença do nosso vírus, ou do vírus no nosso meio. Próximo, por favor. Nós temos a avaliação do número de casos. É importante que nós estejamos vendo que do pico dessa nossa segunda onda, nós tivemos uma queda de 91% desses casos. E estamos com números muito parecidos àqueles entre abril e maio do ano passado, ou seja, bem antes do pico da primeira onda. Próximo, por favor. E quando nós olhamos o número de óbitos, nós também temos uma comparação desse pico da segunda onda com outubro de 2021, e observamos uma queda significativa, totalizando aí 93% de queda dessas cifras. E nós estamos com números exatamente inferiores àqueles de abril de 2020. Isso mostra o controle da pandemia cada vez mais. Próximo, por favor. É importante lembrar que outros índices que nós temos usados semanalmente, nas semanas epidemiológicas, mostrando 26,7% de redução do número de casos, 7,5% do número de internações e os óbitos se mantiveram em queda na semana passada e estão estabilizados nessa semana epidemiológica. Como a própria doutora Regiane comentou, existe uma grande esperança da comunidade científica para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Se nós queremos promover um controle adequado da pandemia, nós temos, sim, que vacinar toda a nossa população, incluindo esse público. Só assim nós estaremos progredindo de uma forma muito mais segura no controle da circulação do vírus e também impossibilitando o surgimento de novas variantes. Obrigado, governador. Obrigado, Jean Gorenstein. Agora sim, vamos ao tema de educação com o Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Rocieli. Obrigado, governador. Hoje, dois temas importantes. A organização do calendário do ano letivo de 2022 para que a sociedade paulista saiba com antecedência dia de abertura do ano letivo, férias e recessos, vou falar sobre isso e, obviamente, falar um pouco sobre a volta às aulas. Pode passar? E eu queria começar, na verdade, falando sobre isso. Hoje nós temos a volta às aulas sem distanciamento de um metro, com obrigatoriedade. Essa medida, ela é fundamental, ela é fundamental. Nós temos um bimestre praticamente inteiro, um dia faz diferença na vida dos alunos e é incrível ver como hoje nós crescemos em atendimento, governador, e como as crianças, os jovens, estavam carentes e necessitando realmente voltar. A gente tem sentido isso em todas as nossas escolas. A medida do decreto anterior já foi alterada quando a questão da quarentena, então, desde o fim da vigência da quarentena, nós estendemos um metro durante o mês de outubro apenas para fazer uma transição de comunicação com as nossas escolas e, a partir de agora, de novembro, não temos mais um metro com a obrigatoriedade, salvo exceção, se houver algum atestado. Pode passar? E o balanço de hoje até agora é de que nós chegamos já pelo menos 85%. Falo pelo menos porque nós ainda vamos coletando os dados, não só hoje, mas durante os próximos dias e, obviamente, a gente tem mais dois turnos de atendimento. Lembrando que nós estávamos girando entre 70% e 75%, então, houve um crescimento bastante importante na nossa percepção. Algumas imagens aí são de hoje mesmo, do dia de hoje que a gente está trazendo aqui de duas escolas da Vânia Ferreira, lá de Jales e lá de Salto, a nossa querida Cláudia Ribeiro da Silva, com os nossos alunos. Não tem mais distanciamento, a gente ainda continua aconselhando as escolas a fazerem, obviamente, atividades em rodízio e tudo mais dentro da escola, o intervalo, mas com todo mundo dentro da escola, e essa é uma grande notícia, governador, que só se deu graças à vacinação. Se nós não tivéssemos chegado nesse nível de vacinação no nosso Estado e no nosso país, graças à iniciativa das vacinas aqui, iniciadas com o Butantã em São Paulo, sob sua liderança, nós não teríamos chegado até aqui. E, obviamente, isso nos dá muita esperança para planejar o próximo ano. Pode passar? E aí nós definimos o calendário letivo de 2022 para toda a rede estadual de ensino. Esse calendário, para deixar muito claro, ele não é vinculado para as escolas particulares, não é vinculado para as escolas municipais. Cada uma das redes fazem e define o seu calendário. Em geral, muitos municípios acabam acompanhando um calendário muito semelhante, nosso calendário acaba sendo uma base que influencia bastante. As redes municipais, as redes privadas, têm outro tipo de organização, porque eles têm 30 dias de férias no meio do ano e nós não temos mais. É uma alteração que já vou mostrar, que nós anunciamos em 2019, com a pandemia, obviamente, nós vamos ter um ano, se Deus quiser, no ano que vem, conseguindo aplicar isso, o governador, de fato. Então, as aulas começam no dia 2 de fevereiro e terminam novamente no dia 23 de fevereiro, assim como esse ano, por acaso, está acabando no mesmo ano, no mesmo dia. Nós teremos os dois excessos ao final do primeiro e do terceiro bimestre, e as férias de janeiro e de julho permanecem existindo da mesma maneira como foi no outro ano. E também estão previstos dois períodos para recuperação nas férias. Então, anunciamos, já pode passar, que janeiro, nós começamos, na verdade, lá em janeiro, este ano, fazendo a recuperação, em janeiro de 2022, sobre o ano letivo de 2021. Para aqueles alunos que não estiverem com nota, não estiverem entregues de trabalhos, para que não sejam reprovados, eles terão oportunidade, como nós fizemos no ano passado, com 150 mil alunos participando, também teremos em janeiro. E o ano letivo regular de 2022 começa no dia 2 de fevereiro, que cai numa quarta-feira. O recesso, o primeiro recesso é ali em abril, ao final do primeiro bimestre, e nós temos também o recesso em outubro, que justamente fecha com as duas semanas, que são possibilidades de organização da escola, de descanso, de um break para os estudantes, para os nossos alunos e para as nossas crianças. E férias escolares de 15 dias, no mês de julho, como é uma obrigatoriedade, nós mantivemos, e também tendo o processo de recuperação, como já fizemos esse ano, manteremos fazendo as recuperações que nós temos que fazer durante o ano letivo. Nós já fizemos esse ano, e vamos permanecer fazendo no ano de 2022. Então, estas são, pode passar? Estas são as datas. Queria só salientar, que as semanas de estudos intensivos, que a gente continua fazendo, a cada bimestre, para a gente recuperar as aprendizagens essenciais dos nossos estudantes para o percurso educacional, continuará sendo feita nos próximos anos, e especialmente no próximo ano. O calendário também já tem previsão de classes, conselhos de classe, as classes bimestrais, as reuniões de planejamento, isso é muito importante, e o processo de formação. Então, por exemplo, para os profissionais, começa na semana anterior, ainda em janeiro, um processo de formação para a preparação do ano letivo, e, obviamente, com os estudantes, então, portanto, no dia 2 de fevereiro. Pode passar? É isso, governador. Eu fico à disposição para perguntas. Obrigado, então, Rocieli Soares. Vamos agora às perguntas. Pela ordem, nós temos hoje aqui, na sede do Palácio dos Bandeirantes, onde estamos realizando esta coletiva, aliás, quero agradecer a transmissão ao vivo da TV Cultura, SBT News, Record News, Bande News, além dos portais do Estado de São Paulo e do UOL, que também transmitem ao vivo e o Cidade On. Temos a CNN Brasil, a TV Record, o SBT, o UOL, a TV Cultura, e finalizando a TV Globo, Globo News. Então, vamos começar com a CNN Brasil. Com você, Tainá Falcão. Boa tarde. Bem-vinda. Vou baixar o microfone para você um pouquinho. Está ótimo. Bem-vinda, Tainá. Boa tarde, gente. Ainda falando sobre vacinas, eu queria uma atualização sobre o pedido de uso da Coronavac em crianças, se vocês vão insistir nisso, e uma atualização, o secretário Jean-Gurinstein, doutor Gabardo, também, sobre o estudo das máscaras. Obrigada. Obrigado, Tainá. Vamos começar, então, com o Dimas Covas, respondendo sobre a Coronavac, e, na sequência, o João Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde, Tainá. A Coronavac é a vacina mais segura para uso em crianças e adolescentes, na faixa de 3 a 17 anos. É a vacina que foi mais aplicada nessa população no mundo. Hoje, já próximo de 70 milhões de crianças e adolescentes vacinadas com essa vacina. E ela, aqui na América do Sul, já em uso no Chile, desde setembro. Então, existe aí um perfil de segurança já demonstrado. Esses dados, eles têm sido oferecidos quase que online para a Anvisa, à medida que eles são gerados. E nós solicitamos para essa semana uma nova reunião com a Anvisa para a revisão de dados que já chegaram, inclusive, essa semana. Então, nós estamos nesse processo. Esperamos, sim, que haja um entendimento da Anvisa, que essa é uma vacina que já tem o seu perfil de segurança demonstrado, principalmente para essa população, que possa também autorizar o seu uso. Obrigado. Obrigado, Dimas. Agora, João Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Bem, em relação à flexibilização do uso de máscaras, a posição do Comitê Científico do Estado de São Paulo é que esse momento ainda não é seguro, adequado, à liberação do uso das máscaras. Nós estamos exatamente numa transição importante em que não deve haver, não vai haver mais distanciamento mínimo. Os estádios de futebol vão poder receber as pessoas numa quantidade de acordo com a sua capacidade, sem distanciamento. várias atividades estão voltando à sua normalidade. Então, nós esperamos observar melhor essas questões antes da liberação das máscaras. O Comitê elaborou um conjunto de indicadores, fundamentalmente são quatro indicadores, três indicadores relacionados ao controle da pandemia. Esses indicadores vão mostrar a circulação do vírus, nós vamos monitorar a circulação do vírus e nós vamos monitorar o número de pessoas que apresentam a doença na sua forma grave, que necessitam de internação hospitalar ou que, eventualmente, até possam ir a óbito. E também vamos monitorar um quarto indicador, que é o indicador relacionado à cobertura vacinal. Então, esses indicadores, quando nós atingirmos os quatro indicadores, o Comitê Científico encaminhará ao governo do Estado a possibilidade, então, da liberação do uso das máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração. Se vocês me perguntarem qual é a expectativa que nós temos de prazo, nós podemos dizer que, se continuarmos com os indicadores caindo nesta mesma velocidade que foi apresentada pelo secretário Jean, é possível que, até a última semana epidemiológica do mês de novembro, nós estaremos atingindo a esses quatro indicadores. E, desta forma, para o início do mês de dezembro, é possível que haja a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração. A cobertura vacinal, que hoje está em 68,5%, quando nós relacionamos a vacina em toda a população de São Paulo, nós esperamos que ela atinja um percentual de 75%. Esse é um dos indicadores, há um dos quatro indicadores que serão monitorados. Os outros três, relacionados ao número de pessoas que são identificadas como casos novos, para que a gente possa ver a circulação do vírus, e indicadores de internação hospitalar e óbitos, para nós relacionarmos a quantidade de casos graves que vão estar ocorrendo no estado de São Paulo. Acho que era isso, governador. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Gabar. Então, feitas as duas respostas, a Tainá Falcão, da CNN Brasil, vamos agora, a Angélica Sattler, da TV Record. Angélica, bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Vou ajustar o microfone para você. Obrigada, boa tarde a todos. Bom, gente, a Capital registrou um óbito por dia nos últimos três dias, e eu gostaria que vocês comentassem sobre esse caso, se isso já é um fato simbólico, alcançar esse número. E também, como vocês veem, a questão da flexibilização das regras, se isso pode alterar esse cenário aqui na Capital e, consequentemente, no estado, até a longo prazo, ou não, por causa do avanço da vacinação. Então, é isso aí, obrigada. Obrigado, Angélica. Eu começo a resposta e depois passo ao doutor Jean Gorenstein, nosso infectologista e secretário da Saúde do Estado de São Paulo. A resposta é sim. Temos bons índices e bons resultados, aliás, acumulados nas últimas nove semanas aqui em São Paulo. Qual a razão? A vacinação. Aquilo que nós defendemos desde setembro do ano passado. Vacinar, vacinar, vacinar. Tristemente, perdemos o momento de termos iniciado essa vacinação já no início de dezembro do ano passado. Mas, para não ficarmos aqui resgatando um passado triste, vamos trabalhar sobre o presente alegre e produtivo da vacinação avançando em todo o país, e especialmente em São Paulo, que, repito, é o estado que mais vacina no Brasil. Mais vacina o público adulto, mais vacina adolescentes, mais vacina com as duas doses, a sua população como um todo. E os resultados são esses que você pronunciou com alguns desses dados. E agora, avançando ainda mais, eu endosso a colocação feita aqui pelo João Gabardo, que é o coordenador executivo do nosso Comitê de Saúde, que provavelmente já, a partir de 1º de dezembro, o uso de máscaras já será liberado ao ar livre aqui em São Paulo, mas de forma segura, absolutamente segura. Nós aqui não queremos dar um passo atrás, e sim passos adiante, passos seguros, passos que permitam às pessoas usufruírem de uma liberdade segura, sem riscos, para que possam gradualmente voltar ao convívio e às suas atividades normais. E agora vamos na complementação com o Jean Gorenstein. Jean. Esse é um grande marco do controle da pandemia e bem como da progressão e o impacto da vacinação. A gente sabe que a vacina, ela protege contra formas graves, contra mortes, e era esse o objetivo que nós sempre lutamos, especialmente o governador João Dória, para que tivéssemos a vacina quanto antes para proteger a nossa população. Ter uma morte em três dias é muito, e muito diferente da tragédia que nós vivemos sanitária, com 1.200 mortes em um dia, no pico da pandemia. Então, isso mostra, sim, o impacto da vacinação, isso mostra, sim, o controle da pandemia. Mas o Estado de São Paulo tem a responsabilidade de tomar atitudes, especialmente voltadas à flexibilização, de uma forma lenta e gradual. Foi assim que nós fizemos com a ocupação dos espaços, inicialmente com 30% até o dia 14 de outubro, passamos para 50% até dia 31 de outubro, e, a partir do dia 1º, passamos a 100%, porém, com a obrigatoriedade do uso de máscara, seja em ambientes externos, com ou sem aglomeração, seja nos ambientes internos. E é exatamente isso, progredindo com vacinação e mantendo essas regras de vigilância sanitária, que dará a proteção à nossa população. Nós não queremos progredir para ter que recuar. Por isso, a análise dos dados é absolutamente fundamental. E você perguntou em relação a novas variantes, foi que todos os especialistas imaginavam que nós teríamos, em setembro, na primeira quinzena ainda de setembro, uma tragédia sanitária, uma terceira onda. E isso não aconteceu. E não aconteceu pela vacinação. Exatamente. Bom, Angélica, eu quero aproveitar para mencionar que cheguei hoje de manhã, às 6 horas da manhã, de Glasgow, na Escócia, onde participei da Cúpula do Clima, da COP, tendo vindo também da missão empresarial que fizemos a Dubai, por ocasião da Expo Dubai 2020. E São Paulo recebeu generosos elogios, não só de jornalistas estrangeiros, como também de representantes de países de outras nações, dado ao avanço que fizemos aqui no processo vacinal. São Paulo hoje é uma referência internacional em eficiência de vacinação. E eu fiquei muito orgulhoso, em nome do Estado de São Paulo, em nome dos paulistas, em nome da ciência, da medicina, dos profissionais de saúde, daqueles que, como eu, acreditam que cada vida importa, com os elogios que recebemos, inclusive publicamente, nesses dois locais. No Oriente Médio, em Dubai, e também em Abu Dhabi, inclusive dos fundos soberanos com os quais nos reunimos, a questão da vacinação foi destacada, porque a correlação direta da recuperação da economia está vinculada à vacinação. Depois, também em Glasgow, na Cúpula do Clima, recebemos elogios, inclusive, de grandes autoridades internacionais, como o prefeito de Los Angeles, com o qual mantive uma longa conversação ontem pela manhã, no café da manhã, em Glasgow, na COP, onde ele elogiou e acompanhou o processo de vacinação de São Paulo e fez um elogio extremamente lisonjeiro para nós. Ele integra o Partido Democrata como prefeito da cidade de Los Angeles, uma das maiores cidades do mundo, e foi uma das pessoas que fez essa referência. Então, aproveito aqui para deixar esse registro. Obrigado, Angélica. Agora vamos ao Fábio Diamante. Tempos que eu não via você, Fábio, do SBT. Prazer em reencontrar você aqui. Boa tarde. Obrigado, governador. Governador, eu queria fazer uma primeira pergunta sobre a... eu queria saber qual é a taxa de transmissão do vírus em São Paulo. Tem um estudo divulgado hoje por uma universidade de Londres que mostra aí uma preocupação com a taxa no Brasil. Ela estava em 0,68, agora ela está em 1,04, e em tese a partir de 1 é um contágio acelerado. Eu queria saber como está em São Paulo a taxa de transmissão. E, se o senhor me permite, governador, uma segunda pergunta para o senhor, especificamente de um outro tema. Eu queria que o senhor falasse sobre a decisão da comissão de prévias do PSDB, que excluiu 92 prefeitos e vice-prefeitos da votação, e são prefeitos que apoiam a sua pré-candidatura à presidência da República. Eu queria que o senhor comentasse, saber como é que o senhor vê essa derrota, se lhe preocupa, e se existe alguma forma de reverter essa decisão da comissão. Obrigado. Fábio, a primeira pergunta será respondida pelo Jean Gorenstein, secretário da Saúde, e a segunda, pelo presidente do PSDB e também secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Jean. É importante sempre a gente usar essa taxa de transmissão como uma análise. E ela é sempre ideal que esteja abaixo de 1. Nós estamos aqui com São Paulo 0,8% sob a última análise que nós tivemos, mas, de toda forma, estamos atentos a esse preceito. Lembrando que é um dos dados que são utilizados pelo comitê científico para avaliar exatamente essa retirada de máscaras. Então, não é só a vacinação, mas é um compilado de informações que dão um resultado robusto e seguro para que qualquer ação estratégica no ponto de vista sanitário seja tomada para a proteção da nossa população. Muito bem. Agora, na segunda pergunta, Marco Vignoli, que aqui está conosco, para a sua resposta. Vignoli. Boa tarde, Fábio. Bom, esclarecer de maneira importante a decisão da Comissão de Prébios. Todos aqueles que tiveram inserção no sistema do TSE depois de 31 de maio, sejam de São Paulo, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de qualquer estado do país, terão o mesmo procedimento. Portanto, algo que não impacta diretamente a campanha do governador João Doria, mas de todas as campanhas, tendo em vista que são centenas de filiações desse cenário em diversos estados do país. Portanto, segue esse regramento da Comissão de Prébios, e aquele filiado que quiser participar do processo tem que peticionar ao presidente nacional do partido, Bruno Araújo. Muito bem. Então, vamos agora ao Leonardo Martins, do Portal UOL. Obrigado, Fábio. Recomendar ao nosso pessoal, nas próximas, afastar um pouco mais as cadeiras, porque há dificuldade para as pessoas que estão atrás chegarem aqui à frente ao microfone. Por favor. Obrigado. Desculpa, Léo. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Minha pergunta é ao doutor Gio, o Gabar também acho que pode complementar. Eu gostaria de saber se a Prefeitura de São Paulo vai realizar um novo estudo sobre as máscaras também. Essa discussão começou a tomar força em São Paulo depois que outras capitais começaram a adotar a liberação em espaço aberto. Eu gostaria de saber se o comitê, ou a Secretaria de Saúde também, já que participa diretamente, tem sentido uma pressão, não só política, mas social também pela liberação das máscaras, e que isso influencia também na hora de decidir por outras capitais estarem abrindo mão dessa regra por hora. A outra pergunta é sobre a educação, o secretário Rossieli, para o senhor explicar por que a opção pelo recesso, além das férias que o senhor comentou, por que esses recessos foram adotados pela Secretaria. É isso. Obrigado, governador. Obrigado a você, Léo. Então começamos com o João Gabardo, sobre a saúde, e na sequência com o Rossieli, educação. Gabardo. Bem, Leonardo, a nossa posição do comitê científico não está relacionada à flexibilização que pode ter acontecido em alguns locais, em outros locais. Nós estamos trabalhando em cima dos indicadores, conforme eu expliquei na resposta anterior. Sobre pressão, eu posso dizer que nós temos uma pressão maior, a gente sente uma pressão maior, dos vários setores e atividades, pela própria manutenção da máscara, do que pela flexibilização da máscara. O que todos os setores se preocupam é em manter esse processo que nós estamos enfrentando nesse momento, de abertura gradativa, de abertura gradativa, segura, das diversas atividades, cada vez com uma presença maior de pessoas, mas sempre de forma segura. Então ninguém quer ter retrocesso, ninguém quer fazer como a Holanda está fazendo hoje. A Holanda hoje está voltando atrás e passou a obrigar o uso de máscaras em várias situações, exatamente porque enfrenta um aumento bastante considerável do número de casos e do número de internações. E também aconteceu isso no Reino Unido. Nós não queremos fazer isso. Então nós vamos continuar de forma segura, independente do que aconteceu ou o que acontece em outros locais, nós vamos continuar nos baseando nos nossos indicadores. e, como falei anteriormente, atendendo até mesmo as sugestões dos setores para que nós possamos manter o uso de máscaras por mais algum tempo, dando mais segurança nesse processo de retorno às atividades normais. Obrigado. Obrigado, Gabardo. Rossieli. Governador, obrigado, Leonardo, pela pergunta. Bom, primeiro, vale só destacar como é que era até 2019, Leonardo. Leonardo, até o ano de 2019, o Estado costumava dar 30 dias de férias em julho, o que nós mudamos no calendário da rede estadual. Por que nós fizemos isso? Primeiro, porque os estudos mostram que longas paradas são extremamente prejudiciais para a educação, para o processo. Então, por exemplo, uma criança que está em fase de alfabetização, ela está em um nível de processo, ela para por 30 dias esse processo, a retomada é muito, muito maior, o esforço para se retomar isso. Quando você tem pequenos breaks, você descomprime, que também é importante, tanto para o nosso profissional, quanto para o estudante, para a organização da escola, quanto, obviamente, para a própria criança e para o adolescente. Por isso que nós quebramos as férias de 30 dias e colocamos ao final de cada bimestre uma parada. Então, ao final do primeiro bimestre, uma parada de uma semana. Descomprime para o estudante esse lado emocional, esse lado de depois de ter passado, também traz a possibilidade, como eu disse, a gente mantém as recuperações para quem precisa, então a gente pode ter atividades extras para os alunos que mais estão precisando. Terminamos o primeiro bimestre, identificamos, para aqueles que precisam, atividade a mais pode ser uma solução, sim. Para aqueles que não precisam, descansam e para os profissionais também é uma abertura de descompressão. Então, a ciência está mostrando que longos períodos não é bom, mas uma distribuição melhor e, obviamente, isso traz outros benefícios também. Ao dar a possibilidade dos profissionais descansarem, até para que eles possam viajar, descansar, realmente é uma boa oportunidade. Então, é por isso, Leonardo. Muito bem. Obrigado, Rocieli. Léo, obrigado pelas perguntas. Vamos agora com a Maria Manso, da TV Cultura. Maria, demos moleza para você na semana passada, agora de volta à nossa normalidade aqui com as nossas coletivas. Bem-vinda, viu? Boa tarde. Boa tarde a todos. Com relação às máscaras, a gente tem observado, já que as pessoas estão relaxando, imagens divulgadas na mídia da 25 de março, aglomerada do estádio com lotação máxima, os torcedores também já sem máscara. O que vocês pretendem fazer para que, nesse último mês que seja, as pessoas ainda mantenham esse uso, exatamente para não provocar uma explosão de contágio? Em relação à vacinação das crianças, segundo a Anvisa, quem tem que pedir essa autorização para uso da Pfizer é a fabricante. De que maneira esse ofício do Estado vocês acreditam que pode ajudar a acelerar essa autorização? Bem, vamos com a resposta com o Jean Gorenstein e também com o João Gabardo em relação às máscaras, mas eu quero apenas lembrar aos que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando aqui ao vivo pelas emissoras que estão transmitindo, aos que também pela internet nos acompanham e aos colegas jornalistas que aqui estão, a máscara ainda é obrigatória por lei em São Paulo até o dia 31 de dezembro. aquela pessoa que não estiver usando máscara, além de colocar em risco a sua saúde, a saúde da sua família, coloca em risco a saúde dos seus amigos, dos seus vizinhos, de outras pessoas e é passível também de multa. Tudo que nós não desejamos é que as pessoas desobedeçam aquilo que está funcionando bem para a proteção da própria pessoa, dos seus familiares, das pessoas que elas mais gostam e que estão vivas, graças ao esforço que o governo do Estado de São Paulo tem feito ao lado da saúde, dos profissionais de saúde como um todo e dos cientistas para vacinar e proteger. Portanto, até o final deste mês de novembro, quando possivelmente poderemos ter a liberação do uso de máscaras a partir de 1º de dezembro, eu digo possivelmente porque ainda vamos acompanhar as duas próximas semanas a evolução, positivamente, como temos observado, muito provavelmente a partir de 1º de dezembro, aí sim, as pessoas poderão, ao sair, não usar máscaras. Até lá, use a sua máscara, proteja a sua vida, a vida das pessoas que você ama, a vida das pessoas que você gosta e em respeito também às outras pessoas que convivem com você. Jean Gorenstein e João Gabardo. Existe um decreto governamental que obriga a utilização das máscaras no Estado de São Paulo passível de multa. Nós estaremos revendo através de todos esses índices, tanto taxa de transmissão, taxa de internação, de mortes e também de vacinação, para que nós possamos, aí sim, flexibilizar de forma gradual, lenta e progressiva, a utilização de máscaras, especialmente em ambientes externos, sem aglomeração. Quando então passaremos para ambientes externos com aglomeração para aí entrarmos em ambientes internos. Os dois exemplos, tanto de aglomerações em comércio de rua quanto estádios de futebol, são duas situações em que, a despeito de serem em ambientes externos, mantém-se com aglomeração importante. É significativo que as pessoas tenham essa percepção de risco, porque nós ainda temos a circulação do vírus no nosso meio. Vacina e máscara são as duas únicas formas que temos de proteger e controlar a nossa população, garantir dessa forma a saúde e a vida das pessoas. Com relação à questão da vacinação de crianças, nós esperamos sensibilizar não só a Pfizer como a própria Agência Nacional de Vigilância da necessidade urgente, premente em controlar a pandemia no nosso país. Outros países já vêm utilizando a vacinação para esse público na faixa de 3 a 11 anos, garantindo, dessa forma, a proteção desse grupo, bem como a redução da circulação de vírus e a possibilidade de surgimento de novas variantes. Obrigado, Jean Gorenstein. João Gabar. Bem, eu queria lembrar em relação a esses dois exemplos, a cidade de futebol e o comércio de rua. Em relação à cidade de futebol, nós temos um compromisso com a própria Federação Paulista de Futebol e que eles assumiram conosco a meta de ter o uso de máscara como uma obrigação aquelas pessoas que não estiverem completamente vacinadas devem apresentar testes negativos para ingresso e o que ninguém deseja é que nessas duas semanas que faltam, três semanas, nós tenhamos um retrocesso, porque se as pessoas passarem a não usar máscaras e nós tivermos um aumento da circulação do vírus, essa previsão que nós temos de até o final do mês de novembro poder flexibilizar o uso de máscaras pode ficar prejudicada. Então, São Paulo sempre, durante toda a pandemia, teve uma resposta muito positiva da população em relação ao uso de máscaras. Quem viaja ou quem visitou outros estados tem convicção de que a população de São Paulo aderiu de uma forma muito forte o uso das máscaras. O número de pessoas que não usam máscaras ou não usavam máscaras era muito pequeno em relação à população geral. Então, a gente espera que as pessoas continuem por mais um período pequeno de tempo atendendo a essa convocação de todos nós para que continuem utilizando as máscaras principalmente nesses locais onde há possibilidade de aumento da transmissão para que a gente não tenha frustrado as previsões de em pouco tempo poder liberar de forma segura o uso das máscaras em ambientes externos abertos. Muito bem. Maria Márcia, obrigado então pelas perguntas. Vamos agora finalizando com a Daniela Geminiani da TV Globo Globo News. Dani, bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estou até pegando a minha cola aqui para a gente para fazer uma pergunta. Colinha eletrônica. Pois é, para a gente entender um pouquinho melhor quais são esses índices, esses indicadores que vocês já especificaram, mas aonde a gente quer chegar. Porque a cobertura vacinal ficou clara, 75% da população com as duas doses. Circulação do vírus hoje está em 0,8. Quanto que a gente tem que chegar? Número de mortes, qual que é o patamar que está? É uma pergunta bem objetiva mesmo e o número de pessoas que apresentam é um quadro grave. Qual também é esse indicador até para a gente poder junto monitorar ao longo das próximas duas semanas e entender então se a gente tem essa previsão de data de 1º de dezembro que inclusive cai numa quarta-feira de dia de coletiva. Obrigada. Obrigado, Daniela. Bom, depois do seu correio eletrônico vamos às respostas com a Regiane de Paula e com comentários também do João Gabardo. Regiane. em relação em relação à vacinação 75% de segunda dose esquema vacinal completo de toda a população. Então, esse é o patamar que nós aguardamos até o final de novembro. Então, entendo esse patamar e esse é um dos indicadores à vacinação. Os outros indicadores eles estão sendo trabalhados pelo comitê de contingência e pelo secretário. então o governador deve passar então essa fala para que eles possam mas a vacinação é muito clara 75% de toda a população vacinada. Gabardo? Bem, os outros indicadores vamos lá trabalhar com o indicador que nos mostra a circulação do vírus que é a identificação de novos casos. Nós chegamos a ter no pior momento da pandemia quase 18 mil casos diários de pessoas com diagnóstico de covid. Hoje nós estamos com um número próximo de 800. Entendemos e o comitê científico entende que esse número já é um número adequado e já atingiu a meta estabelecida que era ficar com menos de 1.100 casos diários numa média móvel de sete dias. Em relação ao número de internações nós já tivemos no pior momento 4.000 internações diárias. Hoje nós estamos trabalhando com um número abaixo de 400 internações como média móvel e nós temos como indicador ficarmos abaixo de 300.000 internações de 300.000 internações para atingir esta meta. Número de óbitos. O pior momento nós tivemos 800 óbitos em números redondos, 800 óbitos por dia como média das semanas epidemiológicas. Hoje nós estamos com 62, 63 casos de óbitos diários na média móvel. Estamos prevendo ficar abaixo de 50. Então esses são os indicadores. Ficar abaixo de 1.100 casos novos, ficar abaixo de 300 internações diárias, ficar abaixo de 50 óbitos diários, tudo isso como média móvel. Além deste indicador relacionado à cobertura vacinal, que é ter 75% da população de São Paulo com vacinação completa, com esquema completo. Obrigado, João Gabardo. Queria agradecer a você, Daniela Geminiani, da TV Globo News, a todos os demais jornalistas que aqui vieram, muito obrigado, aos que estão nos acompanhando virtualmente aqui, também muito obrigado por estarem sintonizados, a você que nos acompanha pelas imagens da SBT, SBT News, da TV Cultura, das demais emissoras, e também através do Portal UOL. Fiquem bem, fiquem protegidos, por favor, usem as suas máscaras ao saírem nos seus ambientes de trabalho, ao saírem de suas casas, isto ainda é obrigatório, obrigatório para defender e proteger a sua vida e a vida dos seus familiares e das pessoas com as quais você mantém uma relação afetiva, de amor e de bom convívio. Obrigado a todos, breve estaremos aqui novamente com uma próxima coletiva. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem protegidos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.